O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje. No Vale do Mucuri, polícia investiga arrombamento de hipermercado, de um cofre, de um hipermercado em Teoflotone. Em Governador Valadares, carga de produtos que podem ter sido receptados são recuperados pela polícia militar. Tudo estava em um galpão de um bairro da cidade. Em Caratinga, drogas, carros e quase R$ 7 mil apreendidos em uma operação da PM com o apoio do Ministério Público. E os cartórios eleitorais se organizam para deixar tudo pronto para domingo, data do segundo turno das eleições. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no facebook.com.br TV Leste. MG Record